Música 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 Tá gravando? Oi? Música Tá gravando? Tá Tá, vamos fazer meu iniciado Música 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 Eu falei pra você parar com isso Fala aí, a Seia das Araras está um caos Fala aí Seia das Araras, meu amigo Está um caos aí, olha Olha a situação Fala, vamos fazer um vídeo Está vendo mais ninguém quer ver É um parque de toque um quadradinho É um quadradinho para barato É duas